Oi pessoal, tudo bem? Eu sou Igor Silva, esse é o canal Enigma do Oriente, mais um dia aqui com vocês, tá bom? E o nosso tema agora é o que essa pessoa acha do seu silêncio. O que será que essa pessoa acha do seu silêncio? Você se afastou, tá quietinha ou quietinho? Pararam de se falar? O que essa pessoa acha do seu silêncio? Será que você está atingindo essa pessoa? Mentaliza aí, traz a energia desse ser humano pra cá, vamos desvendar, vamos descobrir. O que essa pessoa acha do seu silêncio? Ninguém gosta quando a pessoa fica quieta, né gente? Vamos descobrir aqui. Quero lembrar vocês, tá? Da nossa promoção, por tempo limitado, aonde eu respondo cinco perguntas por um valor simbólico, a resposta é ver a gravação de áudio pelo WhatsApp, sem necessidade de marcar horário, tá pessoal? Quero agradecer também a todos os comentários, todas as indicações de tema, e quero saber mais de vocês. Conta pra mim, da onde você fala, qual o seu nome, que cidade, quero agradecer a todo mundo que tem compartilhado os vídeos, todo mundo que tem direto ou indiretamente ajudado o canal, tá? E, a partir de agora, vamos iniciar a nossa tiragem, o que essa pessoa acha do seu silêncio. Opção 1, Inha Sam. Opção 2, Santa Saracali. Opção 3, Santa Catarina. Opção 4, Santo Expedito. Opção 1, Santa Bárbara. Opção 2, Santa Sara. Pra quem já teve alguma coisa com essa pessoa na área amorosa, no relacionamento. Opção 3, Santa Catarina. Santo Expedito. Opção 4, pra quem nunca teve nada com essa pessoa. É uma amizade nova, uma amizade antiga. Vamos descobrir o que essa pessoa acha do seu silêncio. Se você não conseguiu fazer a sua escolha e deu uma pausa no vídeo, eu vou prosseguir para que o vídeo não fique tão extenso. Ok, pessoal? Vamos lá, nossa querida Santa Bárbara. Minha mãe é Sam. Epa, re. O que essa pessoa acha do seu silêncio? Lembrando que a opção 1, são para pessoas que já tiveram alguma coisa com esse ser amado. Vocês entenderam? Tá tudo bem explicadinho, né, pessoal? Vamos lá, então. Opção 1, Santa Bárbara. Vou fazer direto assim, tá, pessoal? Oito. Vamos ver o que essa pessoa acha do seu silêncio, tá bom? Vamos ver o que essa pessoa acha do seu silêncio. Mentaliza essa pessoa. Traz a energia dessa pessoa pra cá. Lembrando que são para pessoas que já tiveram alguma coisa com esse ser humano. Então, compreenderam? Tá bem explicadinho? Está no mínimo detalhe? Então, vamos lá. Pra você que escolheu a opção 1 da Santa Bárbara, O que essa pessoa acha do seu silêncio? Quero mandar alô pra Cuiabá, Mato Grosso do Sul, Goiás. Meus amigos lá da Goiânia. Ô, Goiânia. Pessoal também da... Qual o nome aqui? Vamos ver se eu consigo ler isso aqui. Eita, tá meio difícil. Nova Iguaçu, Rio de Janeiro. Pô, são meus vizinhos. Mandar alô pro pessoal de Niterói aqui, né? Bom, opção 1, a opção da Mãe Santa Bárbara. O que essa pessoa acha do seu silêncio? Gente, essa pessoa acha que tanto amor que dói. Essa pessoa acha o seguinte. Ela tem certeza que ela está te amando e por isso ela está com uma dor danada querendo saber o que você está fazendo, tá? Mas essa pessoa aqui acredita muito que vocês vão viver um grande amor ainda. Uma nova etapa, tá? A pessoa acha que você está querendo atingir ela com esse silêncio. E ela está certíssima que você realmente quer atingir ela com o seu silêncio. Mas essa pessoa acredita ainda que você vai vir atrás dela porque você demonstra ter muito sentimento por ela. Então o seu silêncio também tá fazendo essa pessoa acordar e saber que ela gosta de você, porque está fazendo falta. E quando a gente se sente falta, aí já viu, né, gente? Aí a gente começa a demonstrar mais. Essa pessoa também está com muito tesão, tá? Está com muito tesão em você. É uma pessoa que eu vejo ela um pouco insegura, com medo de você fazer algum tipo de besteira, tá? Você está forçando essa pessoa a ficar pensando em você. Se seu objetivo era esse, você está conseguindo. Por quê? Hoje essa pessoa pensa em você de uma forma muito, muito maior do que antes, tá? Ela pensa na sua... Pensa em todas as suas qualidades, né? Pensa na alegria que você trazia pra ela. Pensa no amor que você dava a ela. Pensa nos momentos que vocês passaram. Só que também é uma pessoa muito orgulhosa. Ela está entendendo que você está fazendo um jogo e por isso que ela não se mexe ainda. Mas essa pessoa está afastada de você pela mente. E você está conseguindo deixar a mente dela em você. E ela não vai conseguir manter esse afastamento muito tempo. Só se você quiser, tá? Por quê? Ela não consegue esquecer você. Ela não esquece o passado. Ela não esquece o compromisso que vocês tinham, tá? É uma pessoa que pra te ver, ela vai fazer até uma viagem, tá? Ou vai te convidar pra fazer uma viagem com ela pra tentar fazer as pazes. Eu vejo que essa pessoa, ela está tentando conduzir as coisas com tranquilidade. Tá tentando fazer uma transição pra não poder mostrar pra você que ela está na sua mão. Mas realmente você conseguiu atingir essa pessoa. O seu silêncio está incomodando, tá? E ela tá começando a ver as coisas de uma nova forma, tá? Eu vejo essa pessoa hoje sabendo qual é o seu valor em relação a ela, tá bom? E com isso você está deixando essa pessoa sobrecarregada. Por quê? Ela não está conseguindo fazer nada direito porque ela fica olhando pro passado pensando em você. E ela vai se movimentar, tá? Ela vai realmente criar uma possibilidade pra te encontrar com algum tipo de desculpa aí pra poder se reaproximar de você. Porque aqui existe amor. Vocês estão afastados, mas existe amor. O seu afastamento realmente está mexendo demais com a mente dessa pessoa aqui, tá? Aqui, gente, tem muito desejo. Você realmente despertou o desejo dessa pessoa. E ela tem medo que você possa ficar com alguém, tá? Que você decida dar a chance pra alguém. Ela tem muita paixão por você, muito tesão, muito desejo. E ela vai fazer de tudo pra ficar de bem com você e rápido, tá, gente? Não vai demorar muito. Aqui ela vai agir rápido porque realmente essa pessoa aqui, você conseguiu mexer com a mente dessa pessoa aqui, tá bom? Essa pessoa aqui, ela vai querer uma notícia sua, vai te mandar alguma mensagem, não perdeu o fogo, ela vai querer se reconciliar com você e rápido, tá? Por quê, gente? Esse seu afastamento, esse seu silêncio fez essa pessoa saber que ela te ama. E com isso, ela vai criar uma reconciliação para trazer uma aliança pra você de um compromisso sério. Seja qual for o tipo de compromisso, essa pessoa vai te ofertar um compromisso sério porque está doendo o que você está fazendo com essa pessoa. Parabéns aí pra vocês do número 1. Vamos ver qual é o conselho aqui pro número 1. Lembrando, se você achou que não combinou com a sua realidade, faça uma consulta particular. WhatsApp, 2199-703-7548. O recado da espiritualidade pra você que escolheu a opção número 1 da Santa Bárbara é você já conhece o parceiro romântico que procura. Gente, essa pessoa é o seu parceiro romântico, tá? Codependência ou vícios estão afetando a sua vida romântica. Cuidado com seus vícios, cuidado com o padrão que você acha ser certo, cuidado pra você não judiar demais, pra você não perder o amor da sua vida. E você está entrando num momento onde você está mais atrativa ou mais atrativo, tá bom? Ou seja, essa pessoa vai ficar doida porque você está no seu melhor momento, entendeu? E outras pessoas também vão começar a te olhar mais aí. Bom, é assim que essa pessoa do número 1 está com o seu silêncio, com o seu afastamento, tá bom? Não combinou com a sua realidade, faça uma consulta particular. Nosso WhatsApp está na descrição do vídeo. Mas é o 2199-703-7548. Fazemos qualquer tipo de trabalho e especialidade na área amorosa. Estamos com uma promoção onde eu respondo 5 perguntas por um valor simbólico. A resposta é via gravação de áudio pelo WhatsApp. Sem necessidade de marcar horário, tá, pessoal? Jogamos busos, tarô e também baralho cigano. Quero agradecer a todo mundo que faz do canal Enigma do Oriente esse sucesso. Eu leio todos os comentários que vocês colocam e tenho uma gratidão por todos eles. Tá bom, pessoal? Vamos agora pro número 2. Como essa pessoa está com o seu silêncio, com o seu afastamento? Mentaliza, pessoal. Mentaliza essa pessoa e traz a energia dela pra cá. Como essa pessoa está com o seu silêncio, com o seu afastamento? Somos do canal Enigma do Oriente. Compartilhe esse vídeo com seus amigos, com aquela sua amiga que tá precisando, com aquele seu amigo que está precisando. Como essa pessoa está com o seu afastamento, com o seu silêncio? Vamos ver? Vamos descobrir? Como essa pessoa está com o seu silêncio, com o seu afastamento? Opção 1, opção 2, Santa Saracali. Pra quem já teve alguma coisa com essa pessoa. Vamos ver? Como essa pessoa está? Esse aqui tá mal. Mentaliza, mentaliza, mentaliza a pessoa. Traz a energia desse ser humano pra cá. O engraçado é que as cartas se repetem, gente. É muito doido, né? Então, pra você que escolheu o montinho 2, o montinho da Santa Saracali, rainha do povo cigano. Como essa pessoa está depois do meu silêncio, do meu afastamento, Igor? Vou te contar. Está com a energia de estar carregando o mundo nas costas. Nada dá certo. O caminho está cheio de espinhos. Está triste, está mal, não está bem. Você realmente está conseguindo esse objetivo, seja ele qual for. Essa pessoa está mal, tá, pessoal? A pessoa não está bem. Pensa demais em você. Hoje, hoje, essa pessoa está com desejo de renovar as coisas, tá? Ela está pensando muito em você, está sentindo a necessidade de sentar e conversar com você pra tentar resolver essa questão. É uma pessoa, gente, que ela já está planejando ir atrás de você pra conversar, tá, gente? Por quê? Esse ser humano quer uma reconciliação com você. Esse ser humano aqui entende que te ama e quer te dar valor. Está arrependido por não ter dado valor antes, arrependido ou arrependida. Essa pessoa aqui, eu vejo que ela quer uma nova etapa com você. E ela está sentindo muita dor com esse afastamento que você provocou com o seu silêncio. Essa pessoa aqui tem medo aqui de te perder, tá, gente? Veja que essa pessoa aqui até tentou, tá, ficar com outras pessoas, se envolver com outras pessoas, mas não conseguiu. Por quê? Estava lá você na mente dessa pessoa, tá? Então essa pessoa realmente não consegue ficar longe de você. Por isso que ela quer um reinício. Essa pessoa entende que você é uma pessoa que tem todas as qualidades que ela quer, é uma pessoa que no momento está sendo manipulada por você de uma maneira que ela realmente não entende por que você está fazendo isso com ela e está doendo. Ela até acha que você está atrapassando. você está fazendo uma atrapaça, você está fazendo uma pegadinha com ela que está machucando muito, tá? Essa pessoa aqui, ela te deseja muito, realmente ela quer você de volta, tá? E eu vejo que ela, dessa vez, ela vai ser mais honesta e mais leal com você. porque essa pessoa quer um compromisso com você. A Carta 2 de Copas fala de compromisso, fala de uma reconciliação, uma aliança verdadeira, um amor verdadeiro. Depois desse afastamento, depois do seu silêncio, depois desse medo de te perder, essa pessoa aqui realmente vai te valorizar, tá? Para a maioria das energias, tá, gente? Porque não tem como combinar com todo mundo porque são várias pessoas, entendeu? Então tenha um pouco de compreensão. Essa pessoa aqui, gente, ela vai agir, ela vai tomar iniciativa, vai atrás de você, tá? E eu vejo que vocês vão fazer amor ainda e vocês vão ter uma reconciliação, tá? Ter uma reconciliação porque é da vontade dessa pessoa e mesmo você se afastando, você ficando calada ou calado, você também sente a mesma coisa por essa pessoa. Esse castigo que você está dando realmente fez essa pessoa dar uma acordada, né, gente? Porque era uma pessoa que não queria muito compromisso, mas agora doeu, hein? Ela viu que tem que valorizar você. Recado do universo para você. As cartas parecem que elas se complementam, né, pessoal? Lembrando, não combinou com a sua realidade, participe da nossa promoção, aonde eu respondo cinco perguntas por um valor simbólico. Resposta via gravação de áudio pelo WhatsApp. 2199-703-7548. Recado do universo para você sobre essa situação do Montinho 2, da Santa Sara Calié. É seguro para amar. É seguro para você amar, gente. Abra o seu coração para dar e receber o amor. Perdoar é aprender. Conforme você libera a cura, conforme você perdoa, você atrai o amor, você atrai as coisas melhores para você. E aqui a carta sai. Reconciliação. Alguém do seu passado está de volta na sua vida. Parabéns para você que escolheu o Montinho 2. Como eu já havia falado, essa pessoa quer uma reconciliação com você depois que você está fazendo essa arte mãe aí, tá, minha querida? Meu querido? Bom, gente, fazemos e desfazemos qualquer tipo de trabalho, em especialidade na área amorosa. Temos uma promoção aí que está rodando, tá? Onde eu respondo cinco perguntas por um valor simbólico. Últimos dias. Resposta é ver a gravação de áudio pelo WhatsApp só para os inscritos do canal. Jogamos busos, tarô e também baralho e cigarro. Vamos para a opção número três. Opção número três, Santa Catarina, pessoal. Opção número três, Santa Catarina. Como essa pessoa está depois do seu silêncio, do seu afastamento? Lembrando, aqui é para pessoas que nunca tiveram nada, uma amizade nova, uma amizade antiga, ou uma pessoa que você está conhecendo, mas você ficou em silêncio, você parou de procurar, entendeu? Você deu uma afastadinha. Como essa pessoa está em relação a você? Mentaliza a pessoa, por favor. Traz a energia dessa pessoa para cá. Somos do canal Enigma do Oriente. Não me canso de falar. É o canal da coruja. Como essa pessoa está depois do seu silêncio, depois do seu afastamento? Vamos lá, para você que escolheu a opção três, você nunca teve nada com essa pessoa. Como essa pessoa está, gente? Depois que você se afastou. Como essa pessoa está? Está mentalizando? Mentaliza essa pessoa, por favor. Vamos para o pessoal do Montinho 3, da Santa Catarina. Como essa pessoa está depois do seu silêncio, do seu afastamento? Lembrando, são para pessoas que nunca tiveram nada. É uma amizade antiga, uma amizade nova, ou um novo, uma pessoa nova, né? Bom, essa pessoa está levando a vida na brincadeira, espírito brincalhão. Ela está tentando ser feliz, está tentando não ligar, tá? Para o que você está fazendo. É uma pessoa que está, está tipo assim, ela está jogando, eu vou jogar também. Ele está jogando, eu vou jogar também. Está vivendo a vida em momentos e momentos, não está procurando pensar em nada, tá bom? E está tentando forçar uma situação aonde ela... É como se ela estivesse agindo como você. Eu não estou nem aí, entendeu? Eu vou viver minha vida momento a momento. Se ela me procurar, beleza. Se não me procurar, está bom também. Essa pessoa aqui, gente, é uma pessoa que ela está presa. Por mais que ela tente demonstrar para você que ela está bem, que é o que ela está tentando fazer, é mentira. Ela está mal. Na verdade, na verdade, ela está mal. Você conseguiu acertar, afetar essa pessoa. Ela está tentando demonstrar para você que está feliz, que está tranquila, que está levando a vida, só que não está. Ela está sentindo mal, ela está presa, não está como antes, está fazendo comparação à vida dela com você e sem você, entendeu? Está te comparando com outras pessoas, mas não adianta. Ela não chega a lugar nenhum. Sabe por quê? Porque essa pessoa te ama. Vocês têm uma integração muito forte. Essa pessoa, ela pode rodar, mas ela vai voltar para você de uma certa forma. Por quê? Essa pessoa tem muito a colher com você. Essa pessoa, ela não quer dar o braço a torcer, mas ela já tem uma paixão por você. já tem um desejo. E isso está mexendo demais com a cabeça dessa pessoa. Por isso que eu falo para você que essa pessoa, ela vai se reaproximar, mas com mais intensidade do que antes. Com desejo, seja qual for o desejo, gente. Essa pessoa vai se aproximar de você com um desejo enorme, tá? Entendeu? Porque ela precisa, ela precisa de você na vida dela. Você faz bem para essa pessoa, tá? E para quem nunca teve nada com essa pessoa, que é a opção 3, vocês vão ter alguma coisa assim, porque você traz cura para o coração dessa pessoa. Você faz ela ser um ser humano melhor. Você está fazendo ela renascer. Ela que eu falo no sentido de ser a pessoa, tá, gente? Independente do sexo. Então, quer dizer, você completa essa pessoa. Entendeu? Você mexe com ela. Não adianta. Já está, já tem um elo, já tem uma integração vindo da espiritualidade. Por isso que você se completa de uma forma mais certa, uma forma mais completa. Para algumas pessoas aqui, essa pessoa tem até uma outra pessoa. Entendeu? Mas eu vejo que essa pessoa vai cortar esse ser humano da vida dela e vai entrar você. Por isso que essa pessoa também é uma pessoa com muita crença limitante. É uma pessoa que tem que fazer tudo certinho. É uma pessoa que tem muita moralidade. É uma pessoa... Ela é uma pessoa muito honesta, entendeu? Mas essa pessoa aqui não vai conseguir se segurar. E esse seu silêncio realmente fez essa pessoa acordar para a vida entender a importância que você tem. Para muitos aqui, você ainda vai ter um relacionamento com essa pessoa, gente. Essa pessoa aqui sente muito a sua falta. Entendeu? Você dá uma base para essa pessoa. E com isso, ela pensa demais em você. Mas como eu falei, não tem como combinar com todo mundo, tá? Por isso a importância de você fazer uma consulta particular. O WhatsApp está na descrição do vídeo, mas é o 2199-703-7548. Qual o recado do universo para essa situação? Chamando a sua alma gêmea. Suas orações, afirmações, reza, macumba, o que você estiver fazendo, está fazendo essa pessoa chegar até você. A espiritualidade está trazendo essa pessoa para você. Faça um esforço. Grande amor vale a pena. Entendeu? Um grande amor vale a pena. É o que o universo fala para você. Lua de mel. Logo, logo, você vai estar com essa pessoa aqui, pessoal. Para você que nunca teve nada com essa pessoa, logo, logo, vocês vão ter alguma coisa assim. E ela está sentindo muito o seu afastamento, está sentindo muito o seu silêncio, tá bom? Não combinou com a sua realidade? Você já sabe. Faça uma consulta particular. Nosso WhatsApp é o 2199-703-7548. 2199-703-7548. Fazemos ou desfazemos qualquer tipo de trabalho. Especialidade na área amorosa, tudo bem? Vamos agora para a opção 4, o santo expedito. Para quem nunca teve nada com essa pessoa também, tá, pessoal? Opção 4, o santo expedito. Mentaliza essa pessoa, por favor. Traz a energia dela para cá. Opção 4, o santo expedito. Para quem nunca teve nada com essa pessoa, o que ela acha do seu silêncio, do seu afastamento. Mentalizou a pessoa? Canal Enigma do Oriente, o canal da Coruja. Temos uma promoção, pessoal. Eu respondo 5 perguntas por um valor simbólico. A resposta é ver a gravação de áudio pelo WhatsApp. Sem necessidade de marcar o áudio. Vamos na opção número 4, o santo expedito. O que a pessoa acha do seu silêncio. Mentaliza, por favor, a pessoa. Traz a energia dessa pessoa para cá. Lembrando, é uma opção para quem nunca teve nada com essa pessoa. É uma amizade nova, uma amizade antiga, uma pessoa nova que você está conhecendo, mas você se afastou. Então, pessoal, para você que escolheu a opção número 4, de santo expedito, o que essa pessoa acha do seu silêncio, do seu afastamento. Pessoal, essa pessoa está triste, está sofrendo, tá? Realmente, a pessoa não está bem depois que você se afastou. A pessoa sente muita saudade de você, realmente. Vocês têm uma conexão muito forte, a pessoa pensa muito em você e tem muita saudade. Só que essa pessoa aqui, ela acredita que vocês vão se equilibrar, que logo, logo, vocês vão voltar a falar. Eu vejo algum tipo de decisão que vai ser tomada para vocês voltarem a se falar. E com isso vai ter um reinício, vai ter novos caminhos para vocês. Essa pessoa está sofrendo com o seu afastamento. Mas eu vejo que ela está buscando forças porque ela acredita que vocês ainda vão se falar, vão voltar a se falar. Eu vejo outras pessoas ajudando vocês, para vocês poderem ter essa volta aí. Voltar a se falar e com isso construir um elo. Aqui, gente, já tem desejo, tá? Eu vejo essa pessoa querendo se comunicar com você para renovar as coisas entre vocês e vejo o pensamento muito forte em você. e essa pessoa sente que é a hora de sentar e conversar para acertar as coisas. Ela já planeja isso. É uma pessoa que está muito no racional porque ela deseja conversar com você para falar para você que ela quer um sentido novo na vida dela e que você faz parte desse sentido, né? A verdade vem à luz. Hoje, essa pessoa sabe o que ela quer. E o que ela quer está baseado em você. Entendeu? O que ela quer é você na vida dela. Tem muita saudade aqui. Então, depois desse seu afastamento dessa pessoinha aí, essa pessoa está vibrando por você o quê? Uma reconciliação. Uma reaproximação com você. Deixe seus amigos ajudarem. De novo, confirmando. Pessoas vão fazer vocês se reaproximarem. Vai ser muito bom para os dois. Para vocês dois. Fique otimista sobre a sua vida amorosa. Pensamento positivo trará um amor até você. Gente, você e essa pessoa aqui, por mais que vocês nunca tiveram nada, vocês vão ter. Essa pessoa está na sua linha de vida e o seu afastamento, o seu silêncio está mexendo muito com o emocional dessa pessoa aqui. Somos do canal Enigma do Oriente. Se você gostou, deixe no coração, deixe o seu like. Não tem como combinar para todo mundo as tiragens. Por isso, há necessidade de você fazer uma consulta particular. O WhatsApp, você já sabe, está na descrição do vídeo, mas é o 2199-703-7548. Obrigado. Obrigado. Obrigado.